O projeto Mãos que Cuida está aqui na Praça Centenário fazendo um brechó que vai durar três dias, na terça, quarta e quinta-feira. A gente vai conversar aqui com o Rafael, que vai dar mais informações sobre o brechó, sobre os valores, a partir de quanto. E esse projeto, ele sai em benefício a quem? Certo, então muito obrigado pela presença de vocês. Esse projeto Mãos que Cuida, que está desde 2020 aqui na cidade de Pinheira, é uma iniciativa dos estudantes de enfermagem da nossa Universidade Federal do Maranhão, aqui em Campo de Pinheiro. E a gente, com esse bazar, a gente consegue arrecadar recursos financeiros para disponibilizar, converter em cestas básicas. Então, a comunidade beneficiada é a comunidade do Antigo Apertado, e hoje a gente está aqui nesse espaço por três dias, como você falou, e nós temos peças a partir de dois reais. Então, comprando também em mais de três peças, também a gente consegue fazer um preço bem menor, para facilitar a venda. Tá, mas se a pessoa quiser doar alimentos para vocês, pode trazer aqui também? Sim, sim. Você que está nos acompanhando, você pode vir até aqui na praça, ou então na universidade, ou entrar em contato por meio do Instagram do projeto, Mãos que Cuidam, no Instagram, está oficial. E vocês podem doar não somente alimentos, mas roupas, todo o tipo de roupa que está aqui, calçados, foram doações que a gente recebeu ao longo do ano, mas também recursos financeiros, caso vocês preferirem doar. Então tá, vamos deixar o recado, vocês vão funcionar aqui durante três dias, as pessoas podem ver aqui em que horário que podem encontrar vocês, os comerciantes do município também que queiram ajudar com cestas básicas, a partir de que horas vocês começam e fecham o brechó? Certo. O horário do brechó está das oito até as dezessete horas, tá, nesses três dias. E vale ressaltar também que durante o período do meio-dia, a nossa equipe também vai estar aqui, né, sempre vai ter alguém disponível para atender aqui na praça. Muito bem, muito obrigada, Rafael, pelas informações. Então é isso, você que quer ajudar o projeto aí dos estudantes de enfermagem mão que cuidam, vocês podem vir aqui até a Praça do Centenário e fazer a sua doação. Pode ser com roupa, pode ser comprando as roupas ou então trazendo alimentos. Obrigada. 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 Obrigado.